Ah, uou, esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Asker é de não ousar morrer Até o dia que seu sangue e minha dada conhecer Salve, salve, manos, tipos mais uma vez trazendo react pra vocês Hoje com som, Kidinho é personagem que não tem muito aí não, hein Ó, só esse final de semana, dois fizeram música dele Sem contar os outros 498 da Sena Geek que já fizeram também É, você que assistiu o anime e não acompanha o mangá Pau no seu cu, você vai tomar spoiler assim como eu já tomei Sim, porque já vi vários répsis, esse répsis é personagem Por quê? Porque no anime ele ainda não apareceu E a Sena Geek é isso agora Não somente música, é spoiler também É, Marquinhos com música do Nikola Tesla Sim, Luz da Esperança Outra coisa também, os nomes estão muito bons também E não estão se repetindo de forma alguma Que que é isso, tá certo? Se inscreve aí no canal, deixa o like É, me segue no Instagram, arroba Dibs Oficial E também clica no primeiro link pra ouvir a minha música Torfin, Vingança, certo? E sim, também o meu do Toffin, eu me encaixo nisso Porque do Toffin é vingança O do Elista também tem vingança no nome E do Enigma se chama Conto de Vingança Então é isso mesmo, gente Às vezes eu não tenho como pra escapar Ah, é agora É que você não me viu pelado Gostei que ele trouxe em estilo Música eletrônica É um pombo? É um pombo? O pombo é o rap que avula, cara É só jogar água beta nele Tem um escape beta dentro aí, tá possuindo Senhor das músicas é muito caído, eu acho Não Vem pra casa do caralho Aumento várias vezes E eu sigo a mão Humanidade é o Deus De joelhos caí no chão Então eu sou um fraco Peraí, a renda não Isso foi fantástico Que Deus arrogante pode ser seu presente Mas o futuro é nosso É só buscar pra frente Desculpa pela demora Carreguei o que aconteceu 50% E a metade do rap mesmo Que legal Legal Que parece O negócio de versos dele Um contra o outro Parece Gosteiro antigo, tá ligado? Muito bom Solucionar 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 Então me fale, Deus Porque apareceu uma perida Você foi acertar Doar ou não me diga Transporta no Tesla Warp Tesla Warp Já descobriu a resposta Deixa eu acrescentar Você se pergunta por que risa Explico Que forma generosa promete isso comigo Espalha a ciência Sim, é por isso É por isso que eu vivo Por isso que eu partiro Ocultar conhecimento Não passe de maldade Eu vi que seu poder te razo destruiu Pena que não tem fim para a humanidade Atrás de você E você nem me viu Gostei No começo também É meio emboladinho, tá? O Speed Flow também É meio emboladinho Mas eu gostei Dessa cadência Dessa quebra aí Gostei Porque Ao mesmo tempo que Quebrou a levada Tá ligado? É... Encaixou Achei legal Exato se quiser viver Perder No dia em que morrer estudar e pesquisar que nesse momento Que a zona de novo Up Sempre que a humanidade estiver em perigo Ela vai evoluir E isso Ah... Ah... Sim Então gira a manivela Iluminando o Mundo Vamos todos juntos Para conquistar o futuro Me caiu o desejo iluminar que a cada coração Não se preocupeis, pois eu achei a solução A vantagem da esperança A mecanizar Gostei, gostei Ah, que legal! Caraca, que legal! Colocou a parada, apareceu no radinho antigo Ah, mano E não só no áudio, mas na estética Caraca, eu gosto, gosto, gosto Gosto, 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 gosto Quando encaixa A edite O visual com áudio é muito foda Muito bom, velho! Uh! Ah, é o boost em 3D do Tesla, original Caraca! Mano, eu fiquei muito, muito, muito feliz Muito feliz, sério Sério, 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 sério Eu fiquei muito feliz, brother Sério Papo reto Muito feliz Não somente com a parte da música Tá ligado? A música é boa Mas esse final, tá ligado? De ter botado um boost 3D Do Nikola Tesla Que existiu mesmo na vida real Mesmo no nosso mundo, tá ligado? Ah, mano, foi muito bom Gostei, gostei Gostei Não que eu tenha, sabe? Ainda fico aqui Tá vendo aqui atrás? A pulguinha? Eu fico com essa pulga Esse minor incômodo aí Da galera ficar fazendo os mesmos personagens o tempo inteiro E tal, tal, tal Eu acho um pouco demais Acho que a galera podia ter Eu acho que a cena Acho que os fãs poderiam ser um pouquinho mais open-minded Tá ligado? Um pouquinho mais mente aberta Com relação ao... Ao que, tipo assim E focar no artista Na verdade, focar na cena Focar na cena E não somente no artista X No personagem Y Tá ligado? Pô, mano Vamos ser mais open-minded aí, família Pô Porque aí Aí No momento em que Geral Isso papo reto No momento em que geral Deixar a cabeça aberta Pra receber A pessoa que estiver chegando No... Na cena A pessoa que estiver chegando na cena Fazendo som Fazendo música E de qualquer personagem que for Eu tenho certeza Que Claro que vai ter coisa ruim Com certeza Porque sempre tem Mas se tem certeza Que a gente vai ser Muito agraciado Com coisas boas E assim foi Quando eu conheci o O Gal Music, mano O Gal Music Eu fiz o react Deu o som dele aí Do... Do Saski Há algumas semanas Que é nóis Clique no primeiro link aí Pra ver o meu som do Thorfin Vingança Vendeta E a gente se vê na próxima vez Muito obrigado, mano Vocês são fodas Valeu mesmo, tamo junto Aê Fui 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 Fui